Oi pessoal, hoje eu vim falar com vocês mais uma vez sobre cosmovisão cristã, que vocês sabem que é um tema que eu gosto bastante de estudar. Eu já gravei um vídeo indicando vários livros sobre cosmovisão, eu vou deixar linkado aqui nos cards, mas hoje eu vim indicar pra vocês meio que um guia pra vocês estudarem cosmovisão cristã antes de lerem qualquer livro. As pessoas me perguntam bastante sobre um livro que é bom pra você começar a estudar esse assunto. E sempre que eu recebo esse tipo de pergunta, eu indico essa série de palestras, porque mesmo que eu tenha lido vários livros introdutórios, esses livros sempre pressupõem que você conhece alguns termos, e dependendo do seu grau de intimidade e de afinidade com a teologia reformada, talvez você não conheça termos muito importantes no estudo de cosmovisão cristã. Por isso que eu acho essa série de palestras super interessantes pra você começar a estudar esse tema, porque você vai ter um panorama aí do assunto e vai ter conceitos muito bem fundamentados antes de partir pra qualquer livro ou pra qualquer estudo mais aprofundado sobre esse tema. O reverendo Weber Campos Jr., além de ser, assim, um teólogo incrível, ele também é um professor maravilhoso, ele tem uma didática muito boa, então se você não conhece muito sobre esse tema, eu realmente te indico. Aqui eu vou falar um pouco sobre a estrutura que ele usa e também sobre alguns problemas da gente não entender o que é a cosmovisão cristã e o que é cosmovisão de uma maneira geral. Eu acredito que muitos problemas que a Igreja Evangélica Brasileira enfrenta e a visão errada que nós temos sobre muita coisa é porque nós não percebemos as cosmovisões que nos cercam e também não sabemos confrontar essas cosmovisões com a nossa cosmovisão cristã. Então eu vou apresentar esses problemas e também falar sobre a estrutura e como vocês podem estudar mais e ver como nós podemos resolver esse problema pensando em cosmovisão cristã. Esse módulo é composto por nove palestras. No primeiro, ele vai introduzir o tema, vai explicar o que é cosmovisão, vai nos dizer aí que todos nós temos uma cosmovisão, agir de determinada maneira, então todo mundo tem uma cosmovisão, resta saber se essa cosmovisão é bíblica ou não. E a estrutura que esse módulo nos apresenta são os conceitos, os princípios bíblicos de criação, queda, redenção e consumação. Da primeira vez que eu assisti essa série de palestras, eu fiquei pensando, beleza, massa, vamos aqui aprender como eu posso usar a minha fé, exercer a minha fé nas mais diferentes áreas da minha vida. Aí eu pensei que ele fosse trazer aí conceitos novos que eu nunca tinha ouvido. E quando ele falou nessa estrutura de criação, queda, redenção e consumação, eu pensei, eu sei o que são esses termos. Por que que tem algo novo aí? Por que que eu precisaria estudar mais? Eu, gente, isso há quatro anos atrás, eu pensava assim. E eu sei o que é criação, Deus criou todas as coisas. Queda, o homem, Adão caiu e levou consigo toda a humanidade, o homem é totalmente depravado por causa disso. Redenção, nós precisamos de uma redenção por causa da queda e consumação, o fim de todas as coisas. Eu não sabia como isso ia me dar uma estrutura pra agir, pra viver nos mais diferentes âmbitos da vida e da existência humana. Mas graças a Deus que hoje em dia eu percebo que essa estrutura é aplicável pra qualquer área da vida. Eu realmente enxergo com as lentes dessa estrutura de princípios bíblicos todas as áreas. Eu tento aplicar isso a tudo na vida. E muito disso foi graças a essa série. E como eu falei, eu acho esse tema super importante pra igreja brasileira hoje. Porque nós temos uma visão muito dualista das coisas. Ao invés de enxergarmos com esses princípios bíblicos, nós sempre enxergamos as coisas como de Deus ou do diabo. O secular versus o sagrado. E ele começa falando de queda, dizendo que não foi só Adão que caiu ali. Toda a criação foi manchada, foi afetada pelo pecado. Talvez você pense que isso é só um conceito teológico. Mas saber que a queda foi uma queda cósmica, que todas as áreas da existência foram afetadas pela queda, nos leva a buscar redenção para todas as áreas da vida. A gente também pensa em redenção muito ali como Deus salvando apenas o homem. Mas a Bíblia fala que Jesus Cristo veio reconciliar consigo todas as coisas. O texto lá de Colossenses 1 fala sobre isso. Que Jesus Cristo veio reconciliar todas, todas as coisas nos céus e na terra. E pensar na queda como uma queda cósmica, nos faz pensar na redenção como uma redenção cósmica. Assim como toda a criação foi amaldiçoada pelo pecado quando o homem caiu, toda a criação também aguarda a redenção em Cristo Jesus. E estudar cosmovisão é tão interessante porque a partir desse entendimento nós podemos entender qual é o nosso papel nessa redenção cósmica. Nos faz levar a nossa fé para todas as áreas da nossa vida. O principal problema que eu vejo, assim, de nós não entendermos sobre cosmovisão cristã é a compartimentalização da nossa fé. O reverendo Weber Campos nos diz que nós gostamos tanto, apreciamos tanto a nossa fé, mas nós temos uma noção errada. A gente gosta tanto da nossa fé que a gente deixa um quartinho especial na nossa casa para ela. A gente cuida, arruma esse quarto orando, lendo a Bíblia, participando das atividades eclesiásticas. Mas ele diz que nossa fé tem que extrapolar as barreiras desse quartinho. Antes de tudo, ela deve ser o alicerce da nossa vida e permear todas as esferas da nossa vida. Todas as esferas em que nós estamos inseridos. Falando em esferas, um conceito muito interessante que você vai precisar saber e ter bem definido na sua mente para estudar cosmovisão é o de soberania das esferas. E ele fala um pouco sobre isso, fala sobre graça comum, que são termos que você vai ver muito aí no estudo da cosmovisão. E o reverendo Weber passa aí essas nove aulas tentando nos dar uma visão bíblica das coisas e como nós podemos corrigir esse erro dualista, até mesmo esse maniqueísmo que muitos evangélicos têm de achar que existe coisa de Deus e coisa do diabo, sendo que tudo é de Deus. Só que tudo foi manchado pelo pecado. E nós precisamos entender como redimir essas coisas, como enxergar essas coisas de uma perspectiva bíblica. E isso, gente, realmente se torna ali. Não é nem os seus óculos que você pode tirar. As pessoas que estudam cosmovisão dizem que são até mesmo os seus olhos, porque você não pode retirar e você tem que enxergar tudo de uma perspectiva bíblica. Falando sobre criação, uma coisa muito interessante que a gente tem nesse módulo é o conceito de mandato cultural. Muitos cristãos não entendem qual deve ser a nossa relação com a cultura, se nós devemos nos envolver ou não com a cultura. Sendo que, desde Adão, a todo momento, o homem está produzindo cultura. Deus disse que Adão teria que cultivar o jardim. E quando nós cultivamos qualquer coisa na criação, nós estamos produzindo cultura. E os cristãos meio que se abstêm dessa produção cultural. Acreditam que nós não devemos nos envolver. Sendo que, se nós não nos engajarmos na produção cultural, outras pessoas com cosmovisões diferentes da cristã vão produzir essa cultura. E nós vamos acabar sendo muito mais consumidores de uma cultura que não tem uma cosmovisão cristã do que produtores. Por isso que eu gosto tanto da ideia de engajamento cultural. Porque, ao invés de só reclamarmos da cultura que o mundo produz, nós deveríamos produzir cultura, produzir boa arte, produzir ciência, produzir boa música. Tudo isso com viés, com uma cosmovisão cristã. Não se engane, se você quiser se eximir de produzir cultura, de cultivar coisas, outra pessoa vai fazer isso por você e você vai acabar só recebendo isso. Por isso que é importante nós termos esses conceitos na nossa mente. Pra nós levarmos a nossa fé pro campo acadêmico, pro campo do nosso trabalho. Muitas vezes nós achamos que ser cristão no trabalho ou na universidade é simplesmente fazer uma oração no trabalho ou tentar ser ético ali, ficar no campo da moral, agir com honestidade. Na escola, talvez, montar um grupo de oração. Mas não é só isso. Isso são coisas maravilhosas. Mas nós devemos muito mais trabalhar ativamente na faculdade ou no nosso trabalho, pensando como interpretar de um ponto de vista cristão tudo que nós estamos recebendo ali. Se você só recebe as coisas na universidade, por exemplo, e não pensa o que o cristianismo tem a dizer, não enxerga uma estrutura caída ali, onde aquele conhecimento que está sendo te passado foi manchado pelo pecado, como nós podemos interpretar isso de uma maneira cristã, de maneira a redimir, a transformar esse conhecimento, nós vamos pensar tudo segundo o mundo. Nós não teremos a mente de Cristo, como Paulo disse aos coríntios. Nós teremos a mente do mundo. Por isso eu acredito que estudar Cosmovisão nos deixa sempre alerta. Tudo aquilo que chega até nós, nós vamos interpretar nesse ponto de vista. E nós podemos aplicar esses princípios. Desde, como eu disse, a produção de conhecimento numa universidade, até os filmes e séries que você assiste. A gente pode assistir um filme pensando, onde é que eu posso ver aspectos da queda nesse filme? Onde é que eu posso ver que o homem e que a criação foram manchados, imaculados pelo pecado? Qual é o projeto de redenção que esse filme, que essa série, que esse livro de ficção apresenta? Porque nós vemos vários projetos de redenção. Nossa redenção está em Cristo, mas o homem sem Deus procura outros projetos de redenção. Às vezes a gente pode ver em determinado filme que esse projeto de redenção é o conhecimento pessoal, é o desenvolvimento pessoal. A gente pode notar que em determinados filmes, o herói busca resolver algum conflito do filme através de treinamento, de desenvolvimento. A gente pode ver dentro da universidade, por exemplo, que o projeto de redenção em muitas áreas é a educação. E claro que a educação é importante, só que nós não podemos depositar esperanças redentivas na educação. Muitas pessoas colocam o seu projeto de redenção em político X ou Y. Elas acreditam que se político X estiver no poder, ele vai resolver todos os problemas do país. Sendo que nós não podemos depositar a nossa esperança de redenção em políticos ou na educação ou em desenvolvimento pessoal. Percebe que nós devemos olhar para essa estrutura de queda, criação, redenção e consumação. Percebe como nós podemos ser agentes transformacionais da nossa cultura? Nós podemos produzir cultura e também transformar tudo aquilo que chega até nós usando as lentes do evangelho. Então, ao invés de nós colocarmos a nossa fé num quartinho da nossa casa, nós iremos expandir a nossa fé para todas as áreas da nossa vida e influenciarmos a cultura ao nosso redor. Eu super recomendo que vocês assistam essa série, depois partam para algum livro sobre cosmovisão, até mesmo algum livro dos que eu citei no meu vídeo, que eu vou deixar aqui no link. Mas como eu disse, eu gosto bastante dessa série porque ela vai fundamentar bem aí, te dar uma visão panorâmica sobre o que é cosmovisão cristã. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, que ele ajude vocês. Eu espero que vocês assistam essa série. Eu rogo a Deus que ele nos dê conhecimento sobre esse assunto, para que nós sejamos agentes de transformação, para que nós participemos dessa redenção cósmica em Cristo Jesus.